Música Quem fala sobre esse assunto agora é o Salzano Barreto, que é coordenador de divisão da Vigilância Ambiental em Saúde. Muito bom dia então, Salzano. Bom dia, Nilson. O que se busca com a implantação desses laboratórios nos municípios gaúchos? Na verdade, o Estado, a Secretaria Estadual de Saúde, através do LACEM, da FEPES, da Fundação de Pesquisa em Saúde, mantém laboratórios de nível estadual em 16 regionais de saúde. Com esse incentivo, o governo está dando condições para que municípios, um em cada região de saúde, que são 30 regiões de saúde no Estado, possam acessar recursos para estruturar e implantar laboratórios, ampliando a rede de vigilância da qualidade da água. Agora, cada município tem a sua companhia de abastecimento de água e faz, na verdade, o controle de qualidade da água que é consumida pela população. Qual é o objetivo agora com esse laboratório? O Rio Grande do Sul conta com a rede ainda pública, que é a Corsã, que atinge a maior parte dos municípios, mais da metade dos municípios, e redes municipais e algumas autarquias. Esses laboratórios, essas companhias, essas autarquias, essas operadoras do sistema, como se fala, elas têm a obrigação de captar, tratar e distribuir água com qualidade. Agora, ela precisa, como qualquer empresa que trata com alimento ou produto de interesse da saúde, precisa ser vigiada. Então, é um acompanhamento que o poder público faz, que a instituição pública faz, no sentido de garantir realmente a qualidade e aferir os padrões de qualidade dia a dia. Na verdade, é mais uma questão, um controle de segurança, não é? É, na verdade, isso é uma ação clássica da vigilância, ela é intransferível. A vigilância, ela trabalha com todo e qualquer produto de interesse da saúde e serviços, tem a ação da vigilância, que é para definir, manter padrões de qualidade e garantir com isso uma água, um abastecimento com um produto de garantida qualidade. Quantos municípios devem ser beneficiados com esse projeto e quanto cada um deve receber? A resolução 447 da Comissão Intergestora de Bipartite, a CIB, ela não estabelece um número final. O nosso horizonte, a nossa expectativa é de que ao menos um em cada região de saúde e mais laboratórios de fronteira, que são três laboratórios, eles possam ser, os laboratórios de fronteira, ampliados para essa atividade de análise de água, controle de qualidade de água de consumo humano e pelo menos um em cada região de saúde. Então, se imagina que se terá em torno de 30 a 40 laboratórios em um curto espaço de tempo. E dentro de quanto tempo isso já no próximo ano? É, é esperança ainda nessa gestão que se implante esses laboratórios. Os municípios já estão acessando, já certamente manifestação de interesse. Os municípios deverão, então, manifestar seu interesse formalmente ao Secretário Estadual de Saúde, que aí o processo tramitará e os recursos serão colocados fundo a fundo. São oriundos do piso fixo da vigilância em saúde e são na ordem de 60 mil reais para a implantação. 60 mil reais para a ampliação que o município assume, então, a sua região de saúde, para aqueles municípios, são poucos, são quatro ou cinco municípios que já têm laboratório, para eles assumirem o compromisso para a sua região de saúde como um todo, ele, então, recebe os 60 mil reais também. E laboratórios municipais, que é um caso, se não me falha a memória, que não queira ampliar, se já está em uma cidade de grande porte, ele recebe o incentivo para se adequar e entrar na rede, inserir-se na rede de laboratórios, ele recebe o incentivo de 20 mil reais. Então, os municípios vão receber esses recursos direto no caixa, né? E eles é que vão implantar esses laboratórios. Sim, evidentemente, isso eu não falei no início, isso é uma ação do governo do Estado, Secretaria da Saúde, que é executada através do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, ao qual eu pertenço, e pelo Laboratório Central do Estado, o LACEN. Então, o LACEN hoje conta com 16 laboratórios nas regionais, como eu falei, e agora com esses prováveis 30, ele vai mais que ampliar a sua rede de laboratórios de vigilância no Estado. Qual é a meta do Estado para 2013? Ou seja, quantos laboratórios já devem ser implantados em todo o Estado? Sabe que tem um trâmite natural, né? Nós já estamos próximo ao final do ano. Eu creio que a gente deve montar alguns encaminhamentos aí até este ano, mas o processo de implantação, provavelmente dito, ele não é tão rápido assim, porque ele precisa de uma adequação a normas, resoluções da Anvisa, tanto na sua estruturação física como na questão dos equipamentos. necessita de um treinamento que está a cargo do LACEN. E o mais interessante que deve ser destacado é que também, depois de implantado, o LACEN não só vai fazer a supervisão e vai manter os ensaios, as análises sobre controle, sobre supervisão, mas ele também vai fornecer os insumos. Nas análises de água tem um insumo que é um substrato, onde se faz por coloerimetria, coloerimetria, se faz a questão bacteriológica. Isso é um grande entrave para a ampliação de laboratórios, porque é um insumo de grande custo. Então, a Secretaria da Saúde, através do LACEN, ela vai supervisionar, vai treinar, supervisionar e vai fornecer o insumo conforme a demanda do município. Isso é um projeto inédito no país? O Rio Grande do Sul é inédito. Nós tivemos a oportunidade de participar do processo em 2002, quando se iniciou a implantação de laboratórios regionais de saúde, que são esses 16 que eu me referi, que pertencem ao Estado, pertencem à esfera estadual de gestão. Agora, laboratórios municipais, não. Alguns estados já se adiantaram, até por questão de difícil acesso, como estados do norte do país, no Amazonas, Pará, e já tem alguns laboratórios municipais implantados.